E aí galera, beleza? Eu sou o Wallace e sejam bem-vindos a mais um tutorial. Hoje nós iremos falar sobre o Xara 3D para o Windows 7. Que eu tenho aqui, vou disponibilizar para download. Vai ficar embaixo aí da videoaula. Então vou instalar ele aqui rapidinho. É bem fácil se instalar. Pronto. Pronto. Pronto, terminou de instalar. Eu vou aqui em Finish. Vou pegar agora o Crack. Já abriu. Eu vou ter que ativar ele. Então eu vou sair do programa. Vou pegar aqui o Crack. E vou lá na pasta do Xara. Vou vir aqui no meu ícone. Papiedades. Abrir no local. Vou dar um Ctrl V para colar. Substituir. Pronto, posso fechar. Posso fechar. E vou abrir aqui o Xara. Pronto. Pronto. Não, não precisa. Não precisa. Não. Pronto. Esse aqui é o Xara. Agora eu vou aqui colocar o meu nome. Para mim trocar. Vou deixar só o Wallace mesmo. Aqui. Aqui eu venho aqui para mim colocar o nome. Obviamente nesses dois A's aqui. Aqui é para mim colorir o meu texto. Se eu quero deixar ele aí com o verde limão. Se eu quiser colocar uma textura. É só eu marcar aqui. Aí vai abrir essa parte de textura. Mas eu posso também pegar aí uma textura. De. Sei lá. Uma textura que você tiver aí. Vamos ver aqui. Vamos bem. Colocado aqui. Olha como é que ficou. Beleza. Então não vou precisar. Vou deixar aqui. Só marcado mesmo. O meu texto. Esse texto fácil aqui. É para. Tipo. Vai ser essa parte aqui do meio da. Da minha. Da minha fonte. Então se eu quiser. Ela branca. E deixar. Uma. Uma borda aí. Verde. Então é só eu. Puxar aqui em textface. Aqui em textface. É. A parte. Que eu estou falando. Que é meio que a iluminação. Da borda. E da. E da. Do outro pedaço do. Da fonte. Ó. Eu posso colocar ela preta. Posso colocar ela toda branca. Mas eu vou deixá-la aqui no verde mesmo. Aqui a iluminação. Vou deixar branco. Aqui está preto. Que é a outra parte aqui. Eu vou deixar. Verde. Mentira. Eu vou deixar branco. Não. Deixar esse verde aqui. Pronto. Aqui. Nesse 3 aqui. Não vou nem mudar não. Vou deixar aqui no preto mesmo. Aqui. É pra mim. Mexer com a borda dela. Aqui atrás. Por ser um texto 3D. Aí. Talvez vocês tenham dificuldade. De mexer. Mas eu posso vir aqui. Eu posso diminuir. E aumentar. A minha fonte. E por aqui. Aqui. É pra aumentar. Vou deixar aqui no 1. E aqui. É pra. Quanto tipo. Se você vai diminuindo. Vai ficando. Menos borda. E quanto tipo. Você vai aumentando. Aqui no 100. Você vai aumentando a borda. Então. Chega. Vai só até no 100. Ó. Chega no 100. Para. Então. Se eu quiser maior que 100. Eu vou ter que. Colocar aqui. Ó. Entendeu. Aqui. Eu não uso. Porque. Sei lá. Eu não gosto mesmo. Eu gosto de deixar só o texto. Aqui é. Com o texto. Com o botão. Essas coisas aí. Eu gosto de deixar só o texto mesmo. Porque é uma borda em 3E. Eu quero 3E. Aqui em. Na sombra. Eu não coloco sombra. Eu deixo desmarcado. Mas se vocês quiserem colocar. E é isso. Eu não gosto de fazer muita coisa. Porque eu preservo muita fonte. E depois no Photoshop. Eu mesmo edito. E coloco alguma coisa por cima. Então. Eu vou ensinar vocês. A como. Usar essa fonte. No Photoshop. Vou vir aqui em File. Vou vir aqui. Exportar. Vou dar um Ctrl Shift E. E eu vou escrever qualquer coisa. Pronto. Vou salvar. Vai chegar desse jeito. Lá pra mim no Photoshop. Pronto. Vou abrir aqui o meu Photoshop CS6. Vou vir aqui. Vou abrir aquela fonte. Ó. Tá aqui. Pronto. Aqui tá minha fonte 3E. Ó. Deixa eu colocá-la aqui. Vou diminuir um pouco o tamanho dela. Deixa eu colocar um fundo preto. Pronto. Pronto. Agora eu vou diminuir um pouco o tamanho. Pronto. Tá aí a minha fonte. Deixa eu colocar aqui. Vou escrever aqui outra coisa. Pronto. Vou terminar escrevendo os tutoriais. Vou fazer a mesma coisa. Vou exportar. Vou abrir aqui com o meu Photoshop. Pronto. Pronto. Tá aí. Essa foi a videoaula rápida. Porque eu não tava quase movimentando o canal. Então foi meio que rapidinho. Só pra mostrar a vocês. Como funciona. A... A fonte 3E. Eu faço fonte em 3E assim. Quando eu uso pra... Pra Sing. Essas coisas. Eu uso sempre. Esse tipo de fonte. Que eu vou... Eu uso o Xara. E depois eu coloco na Sing. A fonte. Então é isso aí. Valeu galera. Até a próxima. Se inscreve aí no canal. Dá um like. Favorito no vídeo. Que isso ajuda muito a divulgação. Beleza? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.